Eles estão no mundo há mais de 70 milhões de anos. Alimentando-se do sangue de muitos animais. Suas fêmeas botam mais de 3 mil ovos. Ao nascerem, são chamados de micuíns. E depois, se transformam em ninfas. E depois, se tornarem adultos, são os machos e as fêmeas. Quando se tornarem adultos, são as fêmeas e as fêmeas. Quantas espécies de carrapatos existem no mundo? Quantas espécies de carrapatos existem no mundo? 3, 2, 1, gravando! Olá! Esse é o nosso canal, o carrapato e a mosquito. Olá! Esse é o nosso canal, o Chico e o Mosquito. Inscreva-se! E, claro, divulgue aos seus colegas as aventuras e informações científicas aqui do nosso canal. E não esqueça de nos dar um like, por favor! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho